Meu nome é Stephanie Luz e eu tenho 11 anos. A mão poderosa de louro pirata levou-a pra longe da terra natal. Anitta Morena, na pele macia, amante de noite, soldado de dia. Um filho no braço, no outro um fuzil, um filho no braço, no outro um fuzil. Guerreira Farrapa Guerreira Uruguaya Guerreira Italiana Rolando na cama Guerreira Farrapa Guerreira Uruguaya Nos braços de um homem, com cheiro do mar. Anitta Morena, na pele macia, amante de noite, soldado de dia. Um filho no braço, no outro um fuzil. Um filho no braço, no outro um fuzil. Anitta Menina, da verde laguna. Mulher Farrapa Guerreira Uruguaya Mulher Farrapa Guerreira Uruguaya A todas mulheres, no sul do Brasil. Anitta Morena, na pele macia, amante de noite, soldado de dia. Um filho no braço, no outro um fuzil. Um filho no braço, no outro um fuzil. Um filho no braço, no outro um fuzil